Se agora o seu novo amor É bem melhor, é o que te faz sorrir Não repare nos meus olhos tristes De quem te vê partir É melhor sorrir Lembram, hein? Eu sempre avisei Que podia acontecer De um dia você olhar pra nós E não mais me ver Eu sempre avisei Que podia acontecer De um dia você olhar pra nós E não mais me ver Beijo, beijo André Laís Parabéns Essa música Eu sempre avisei Tá no disco dela Solar É uma cantora alagoana Então prestigiem Entre no Esportivo Faz Sigo André Laís Marabéns 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 Tchau.